Práticos e deliciosos, os kit festas são uma excelente opção para quem quer organizar um evento com rapidez, garantindo a satisfação e alegria dos seus convidados. Olá, eu sou Fernanda Quatrocchi, chefe de cozinha e professora. Nesse curso vou te ensinar na prática, desde bolos personalizados de acordo com a ocasião, doces como as famosas maçãs com chocolate, até salgados para clientes que não querem ter preocupação de ficar servindo os seus convidados. Também vamos fazer receitas clássicas e imprescindíveis para todos os tipos de festa, como coxinha, enroladinho, brigadeiro gourmet, entre outras paixões nacionais. Tudo isso para você conquistar novos clientes com esses trabalhos lindos e saborosos. O curso será transmitido ao vivo e gratuitamente. Confira a programação no site da Educa e reserve já o seu lugar. Vamos fazer a festa? Te espero com essa e muitas outras delícias! Tchau! 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 Tchau!